A CIDADE NO BRASIL Vindo me lavar, me purificar Lava o meu vaso, enche-me com azeite Lava o meu vaso, enche-me com azeite Tu és bem-vindo Tu és bem-vindo Tu és bem-vindo Tu és bem-vindo Já ouço O som de muitas águas Vindo me lavar, me purificar Lava o meu vaso, enche-me com azeite Lava o meu vaso, enche-me com azeite Tu és bem-vindo 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 Tu és bem-vindo